A enfermeira do Hospital de Urgência de Teresina, a Elisama Souza, reforça os principais cuidados para quem precisa manusear cédulas e moedas durante a pandemia. Uma das dicas que eu posso estar repassando para vocês é, sempre quando for sair, que for precisar utilizar o dinheiro, que andem com álcool em gel, para sempre que pegar no dinheiro, que o dinheiro vai estar contaminado, porque o dinheiro sempre passa de uma mão para a outra e você não sabe realmente quem é que está tendo cuidado ou não, pegando esse dinheiro contaminado, higieniza suas mãozinhas para poder estar protegido, tá certo? Sempre lembrar de, se você por acaso colocar o seu dinheiro junto com objetos, chave de carro ou qualquer outro objeto pessoal, higieniza também esses objetos. Não é recomendado você lavar o dinheiro com água e sabão e nem pendurar as cédulas no varal, como a gente costuma ver pela internet. Não existe essa recomendação. Outra coisa, nada de ficar colocando o dedinho na língua para contar o dinheiro. Eu sei que tem pessoas que têm essa mania e se você fizer isso, você tem uma chance altíssima de se contaminar, tá certo? Então, são algumas dicas que a gente tem que tomar cuidado nesse período de pandemia. A sua segurança vem em primeiro lugar. Muito obrigada pelas dicas ótimas, né, para quem precisa, porque coisa que tem contaminação é dinheiro, né? Já, novamente, se dizia que era uma fonte de, vamos dizer assim, de impureza e agora, numa situação particular, que a gente tem que estar mais atento mesmo. Obrigado.